A todos que acompanham o canal Natureza e Despacito Crispim, sejam todos bem-vindos hoje, 23 de abril de 2024, e vamos atualizar os dados do nosso gigante açude castanhão. É, pessoal, e nas últimas 24 horas, mais um aumento, é espetacular, gente, 11 centímetros, é muita água, pessoal, é muita água, as águas já chegaram ao pé da composta, graças a Deus, e aí, mais água tá chegando para o açude castanhão, gente, muita água de verdade, muita água, graças a Deus. Hoje, ele tá na cota 91 centímetros, 78. O acúmulo total em 2024 é de 4 metros e 33 centímetros, é muita água, gente, é muita água para o aporte do açude castanhão, na verdade, é muita água. A capacidade total do reservatório é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos, e o volume hoje do reservatório é de 2 bilhões 270 milhões 201 mil metros cúbicos. Esse volume representa uma porcentagem de 33,88%. O que eu ia falando, gente, é muita água para o açude castanhão, um açude que, na verdade, é um verdadeiro mar de alga doce. Aumentar 4 metros e 33 centímetros, para alcançar a cota 94,50, é preciso que o reservatório aumente 2 metros e 72 centímetros. Com a sua vazão para o rio Jaguaribe é de 1.393 litros por segundo, e para o hebi castanhão, 1.138 litros por segundo. Na verdade, o gigante castanhão vai continuar tomando água, isso porque teve boas chuvas no Cariri Cearense, graças a Deus. O rio Salgado ainda desce um volume de algo considerável, hoje eu não fui lá, mas amanhã, se Deus quiser, estou indo para ver como está o nível do rio Salgado. Mas, como eu estava falando, choveu bem na região do Cariri, essas águas irão descer para o castanhão, se Deus quiser. Valeu, pessoal!